Mas antes do vídeo dar continuidade, eu peço para que vocês curtem esse vídeo e compartilhem esse conteúdo aqui também. E se for possível, quando esse vídeo acabar, comentem sua opinião aí sobre esse conteúdo, se vocês gostaram ou não. Curiosidade número 1. O nome verdadeiro do cantor The Weeknd é Abel. Vou deixar o nome dele por completo aí, porque eu não sei como pronunciar o sobrenome do cantor. E o artista adotou o nome artístico de The Weeknd como um encurtamento, pois ele abandonou a grafia E para evitar conflitos de direitos autorais com uma banda canadense já existente chamada The Weeknd. No início da carreira, The Weeknd optou por não revelar a sua verdadeira identidade e mantinha sua imagem ocultada em fotos promocionais e capas de álbum, pois ele queria que as pessoas se concentrassem apenas na sua música, o que criou um ar de mistério em torno dele. Antes de lançar o seu álbum de estrade 2013 chamado Kissland, The Weeknd ganhou grande destaque através do seu lançamento de mixtapes, misturas de músicas não oficiais. As mixtapes House of Balloons e Thursday Echoes of Silence receberam elogios da crítica e estabeleceram a sua base de fãs. A música Air Ned It, lançada em 2014, foi um grande sucesso para The Weeknd, e a faixa fez parte da trilha sonora do filme 50 Tons de Cinza, que foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original. E isso ajudou a impulsionar a sua carreira para o público mais amplo. O seu álbum, Starboy, lançado em 2016, solidificou a posição de The Weeknd como um dos maiores artistas da atualidade. O álbum acabou quebrando recordes no Spotify. E um dia por um artista, acumulando mais de 29 milhões de streamings em 24 horas. O cantor The Weeknd já colaborou com vários artistas renomados, incluindo o próprio rapper Kendrick Lamar, a cantora Ariana Grande, o grupo Daft Punk e entre outros. Mas é isso gente, esse foi o vídeo. O que é isso?